E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Canônico, hoje eu estou dizendo pra vocês o jogo do Heavy and Nice Death Então já sabe a regra de lei, já se inscreve aí, aperta o sininho e aperta a operação de nada Tamo junto então, então bora se enrolar Galera, o jogo tá no Game Pass aí, ó, aproveitar, né? Deixa eu ver aqui, tá em português Não vou nem mexer, vamos jogar do jeito que tá Faz vazio E bora lá Aparentemente ele me lembra um pouco de Hollow Knight Mas eu não sei se é Metroidvania, né? Vamos ver Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí 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 Nossa, é uma bazucada. Agora tem uma bazucada, opada em loja, a próxima é o boss, vamos ver como vai ser que vai matar esse boss, vou matar de primeira. Apoio de segurança, Brad, agora é o boss, agora é o boss hein galera, agora que o bicho pega. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?